Bem-vindos, Edson, todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, bem-vindos ao Espectador de Aleatórios. Hoje o analista de esportes está com o Cayuno, o nosso querido carioca que nasceu. Eu nasci há dez mil anos atrás. A gente nasce todo dia, é verdade, que pô. Temos o Matt Black na sua tela. Eu tentei aqui fazer um amigo dentro do Firing Range, não deu muito certo. Sugestão do Cayuno, dropei minhas armas, fui bem de boa, o cara não me perdoou, só queria kills, um vagabundo. E já pegou uma caçada e vai pra cima. O que fazer nesse começo do jogo no solo, Cayuno? Sua sugestão. Primeiro que nem todo mundo está acostumado, está disposto a desenrolar, como diria o carioquês aí. Mas é isso aí, ele podia pegar um pouco mais de dinheiro, se ele pegasse mais dois caros, ele conseguia ter dinheiro pra voltar. Mas ele arriscou tudo, né? Colocou todas as cartas aí na minha. Arriscou tudo? Tomou uma bala aí e já era. Já era. Mas aqui tem a caixinha, já pega o loadout, já consegue trocar muito melhor, né? Eu gosto assim, eu gosto é de pegar o loadout e já resolver. Já resolve, já pega o loadout, já fica feliz. AK-47 do Cold War. É, o que apareceu? É, e Bullfrog de 85 balas, né? Um loadout bem pesadão. AK-47 do Cold War tem um TTK muito bom de perto, mas tem um recuo um pouco mais severo que os outros rifles de assalto, porém um recuo vertical. Se você tiver uma boa munheca, né? Se você trabalhar bem a sua munheca, né? Eu trabalho bastante minha munheca todos os dias, então o meu recuo é bem controlável. Olha o sprayzinho por aqui, vamos ver como é que ele marca o alvo, não consegue acertar as balas. E nesse caso, eu escolheria um outro tipo de rifle, né? Mas tudo bem, a casinha. Puxa por aqui. Tem granada de concussão? Dá pra ir pra cima, dá pra aprontar, ó. Dá pra aprontar. Aí, deu a última bala e o Emerson caiu. XP mais UP tá escrito ali, né? O regimento do Emerson. Acabou sendo dizimado pelo Matt Black, já com dois abates, um em cima de mim, outro em cima de Emerson. Ele que vem ruxando para dentro do bunker. Tá caçada por ali. Olha o medo, olha o medo. Ele anda de costas. Ele anda de costas, anda de lado, parece um siri. Precisa recarregar a sua AK-47, mas não. Prefere jogar de Bullfrog com 85 balas. Lembrando que o modo é solo e... Pelo menos ali já são quatro pessoas no mesmo lugar. Sprayzinho no Adriano Silva, mais um abate. E tem mais um vagabundinho, que foi o que entrou para pegar o Adriano Silva, né? A não ser que eles tenham se eliminado mutuamente a si mesmos próprios. Que é o que parece que tem acontecido. Tá ali o lutezinho. Então tá aí com 13 mil... Agora mais de 13 mil, 15 mil, 17 e 600 de dinheiro. Pode comprar uma casa, um Uno com escada em cima, tudo que ele quiser e desejar do seu coração. Jovens, diquinha do Ovo. Se você tá jogando de submetralhadora, dependendo da situação, avalie se você precisa mesmo de um pente estendido. Por exemplo, a Bullfrog, por padrão, tem 50 balas no pente, cara. Provavelmente você não vai precisar de tanto assim. Os carregadores estendidos, eles sacrificam velocidade de movimento, eles sacrificam velocidade de ADS. Então é legal você ver se... Ah, às vezes você não precisa de 85 balas. Com 65 você já tá satisfeito. Eu prefiro, por exemplo, na Bullfrog, o carregador de 50 com recarga rápida. Que é um carregador que penaliza muito menos essas características que eu falei com você do que os carregadores de 85, de 65. Então vale a pena dar aquela estudada. Vai no site True Game Data e vê lá os possíveis carregadores pra sua SMG. Porque às vezes você tá usando um que não é otimizado. Esprezinho pra cima do Matt Black, faz a transição, lança a concursiva. E sim, em concursionado era mais fácil, porém acabou tomando bala. Nossa, como tá vesgando ali o Leo Towers. Leo Towers vesgou demais. Tinha condições de ter visto antes, né, o Matt Black. Tava na esquerda o Leo Towers pulando ali, mostrando a sua posição. Foi um pouco lento. Até acabou consertando, né, acertando. Consertando não, consertando é terrível. Acertando a concursiva. E aí a trocação veio. Eliminado pelo Leo Towers, regimento APX-SX. APX me lembra aquele rapaz, o cheater do CS lá, que falou... Você acha que se eu tivesse citado, você tivesse... Você acredita que eu não tivesse citado, eu tivesse eliminado... Os caras no Alan House ali, né, enquadrando ele, perguntando as coisas. O cara gaguejando horrores, né? Maravilhoso. O famoso, o mais antigo, né, caso de... A SPX, esse aí. A SPX. A SPX. Mira. Aguarda. Olha a paciência do Leo Towers por aqui. A gente já sabe que ele não é bom de acertar tiro, né? Tantos os tiros que ele errou ali no Matt Black. Cinco abates, porém, hein? Você que quer aumentar o seu KD, venha para o modo solo estímulos, porque vem muita gente do céu. Você pode abater paraquetistas. Entrou na casinha. Encontrou o Rambo por ali. O safado tem um trofe no chão. Tem loot, já marca, cuidado. Olha o ASPX por aqui. Você acha que se eu tivesse titado, eu tinha mirado ali, 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 ali? Ali, ali, ali. Você acha que eu não tivesse titado? Matou por aqui. Tem um cara ali de máscara. Vai ter que passar os coletes. Está completamente vulnerável. Se ruxá-lo, já era. Se ruxá-lo, já era. Leo Towers se completa. Vai colocar a cara de novo, hein? E tem mais um ruxando por aqui. Vão ser três homens de uma casa. Com a casa 47. E ímpeto assassino. Leo Towers por aqui. Na esquerda, destrói o trofe. Agora sim, pode usar as suas granadas. Tenta desentocar o safado por ali. Acertou uma. Tomou da própria granada. Vai pra cima. Agora sim. Contra o Homem de Ferro, era o Chevette. O Chevette 72 acabou. Meu Deus do céu. Oh, que rinha de galo estranha, hein, Caiuno? É, complicado. Olha o vagabundo da janela aqui. Já mandou uma flashbang e conseguiu ser galo por completo. Entra na casa. É uma Rose. Tinha que ser uma Rose. Pula-pula. Só faltou o C2-0, mas não. Tinha uma ETS-9. Era... O TS-9, né? Era o Hokage. É que o cara ficou cego e eu também fiquei com o flash. E já vem mais abates. Veja como é que é um jogo muito mais rápido. Um jogo menos conservador, né? Um jogo mais de trocação, Caiuno. Ele aí usando as suas... Essas arminhas até que estão dando certo, né? Essa bufrog maravilhosa. Ele usou dois Vants e guardou o terceiro? Ok. Tá na caixa. Porque se ele... Ele não ia ter dinheiro, né? É porque? Ele não ia ter dinheiro, né? Pra voltar. Não fiz as contas direito. Não, mas ele tá com o terceiro Vant agora. Ele tá com o terceiro Vant no bolso aqui. Agora ele pode soltar e aí ele tem o Vant triplo. É uma coisa que eu comento com a galera. Não faz sentido. É... Eu soltar um Vant, pegar um monte de gente no Vant e depois você soltar o outro por cima dele. Porque a informação que você terá com o Vant avançado, mesmo se ele tivesse soltado, né? Não vai servir de nada. Porque ele vai ver aquela informação, não vai guardar porque é tanta gente. E... Encurralado aqui o Hokage. Encurralado aqui o Hokage. Vocês acompanharam o spray de AK-47 do Hokage. Não consegue segurar o recuo. Dica do Kayuno, inclusive, hein? AK-47 do Koujo. A gente vê aí o quanto o Kayuno está dando dicas tortas e você não deve adotá-las. Olha só. Brinks. A gente nem sabe se a AK tá com os attachments. A gente nem sabe. Essa AK tá estranha aí. Mas tem como você deixar a AK gostosinha. Só que sei lá, né? Tem coisa melhor aí. O que eu acho legal da AK é quando a gente usa ela junto como suporte de sniper. Sniper. Ela funciona bem. Sniper, sim. Vai entrar o Hokage por aqui, ó. Ele é ruim, mas ele é ruchador. Isso que eu admiro nas pessoas, entendeu? Tem o vagabundinho correndo no aberto. Já dá aquele tiro, tira o colete. Tancou no peito ali o Ronaldinho, hein? Ronaldinho atrás da árvore, faz os agachamentos. Agachamentos estratégicos. Outro vagabundinho lá de longe. Nossa, que belo tiro do Hokage. Impossível. Ele tava errando todas as balas, mas de sniper ele acerta. Toma o do Giga, hein? O Giga estava por trás. Você já foi surpreendido pelo Giga por trás, ô Kaiuno? É... Ainda não tive essa experiência, mas... A gente tá aí em Verdansk todo dia pra esse tipo de situação, né? Verdansk? Verdansk. Pega o caminhão, o Giga. Ele que está com o Puck temperado. O Puck que veio nessa temporada aí pra tentar tirar a hegemonia do Ghost. Olha o vagabundinho ali na fonte, no banheiro químico. Olha o vagabundinho ali. E o Giga viu, hein? O Giga viu, tentou virar o seu caminhão, mas o caminhão... Realmente aquele volante um pouco mais longo, né? A direção dura, não tem a direção hidráulica. O cara não olha pro caminhão. O cara tá vendo no minimapa, tem uns passozinhos por ali. Vem a Giga. Vem a Giga. Vem a Giga. E essa concursiva, Giga? E essa concursiva? Aí sim conectou a concursiva. A explosão não pega. Demorou muito. Era Liu Towers, hein? A gente tava acompanhando o Liu Towers. Demorou muito pra jogar essa concursiva. Se tivesse aberto a trocação com a concursiva, era muito mais negócio. Toma um xablau por aqui. Vai passar novamente o colete, o temperado. Eu acho frustrante isso, né? A passada de colete, você tá ali... Tomou 5 de dano. Aí você passa um colete inteiro pra recolocar esse 5. Entendeu? Você passa um colete inteiro pra completar o quadradinho. Em vez de dar o 75 de vida que deveria dar. E o Hokage voltou pra conseguir a sua vingança, né? O Giga pegou o Hokage pelas costas. O Hokage voltou e pegou por trás também. E deu-lhe uma carcada. Levou pro lobby. Foi de base o Giga. 46 vivos. 4 kills na mão do Hokage. E a bufrog do Hokage faz muito mais sentido, né? Esse tipo de bufrog aí tá usando. Junto com a cara aí, que também eu acho uma das melhores snipers aí. Os fuzis de precisão que eu vejo pelos lobbies. Ela junto com a Suiza aí, são top tier da lista das snipers dos pro players. Então, um loadout muito bom aí do Hokage. Eu até diria que eu gosto mais da Suiza, hein? O Júnior mandou aqui. Meu Deus, que cara, moco! Eu até pergunto... O que que é moco, hein? Eu não sei o que que é moco. Eu acho que dizem mais lá no Nordeste, né? Moco? É tipo lerdo, assim? A pessoa é lerda, ela é moco? Não sei. Tá aqui de mocorongo? Não sei. Talvez. O mocorongo é bom, hein? Eu não sei nem se pode falar essa palavra. O mocorongo... Meu pai fala comigo. Eu sou o maior mocorongo que existe. Procura ali na cabine do motorista os tiros, ó. Não acerta, hein? O Hokage parece ter acertado os tiros de sniper, mas foi meio que na sorte. Transiciona por aqui, desce o caminhoneiro. Ó, toma uns tirinhos, hein? Tá na caçamba, tá por ali. Espera, rotaciona, vem pela arquibancada. Passa o Hokage. Também é meio moco. É meio moco. Vamos de Hokage por aqui com a sua bufrogue, 50 balas. Agora sim. O mestre caminhoneiro não se mostrou ainda. Hokage é um pouco moco. Rotaciona, toma bala. Agora sim se mostra o Hokage com tiros de cerejeira. Qual que é que tem tiros de cerejeira? É a M4? É a Milano. A Milano também tem. Pô, saudades da Milano. Por que mexeram na Milano, cara? Não tem porquê mexer na Milano, cara. Tem porquê. Puxa a mira aqui. Tiraram o câncer. Mas ela ainda considera uma competitiva, ó, bro. Tomou de ladinho, hein? Aquele flanco ali do feto do mal. A gente devia estar fazendo bingo, né? Porque feto do mal é bingo com certeza. É uns três tipos de bingo diferentes, velho. Feto do mal. Meu Deus do céu. Ali teria sido o quê? Flanco, né? Costinha. Nome exótico. Feto do mal. Espera que o caminhoneiro estava por ali, hein? Vai que ele deixa o C4 no caminhão. Seria o fim do feto do mal. Ele que está com a MP5 do Modern Warfare. Com o carregador de 30, né? O carregador de 10 milímetros. Que é o carregador que te dá um pouquinho mais de poder de parada. A gente viu isso aí recentemente. Através do True Game Data. E Hanset. Que nunca sairá do meu coração a gloriosa Hanset. Todo mundo gosta. Inclusive a Hanset está muito forte ainda. Até 60 metros ainda está fazendo estrago. Vejo muito pra player usando ainda pelas lives aí da galera. A maioria acha que tem armas melhores. De cold walk, que são mais bufadas. Mas ainda tem muita gente usando ela. E funciona. Fazer funcionar muito legal. Que susto que eu tomei aqui na caçamba. Você viu? Eu pensei que estivesse vivo aqui o meliante. Ele está deitado. Tem um corpo ali na caçamba. A galera falou que não sabe se é legal falar moco na Twitch. Você sabe que aqui no SBT tem um nerd surdo. Já falaram com o nerd surdo? O nerd surdo é brother demais, velho. Muito legal. E ele me ensinou que você tem que chamar de surdo mesmo. Não é deficiente auditivo. Né? Então conversa com o nerd surdo um dia. Ele é maravilhoso, velho. A live aqui na Twitch é nerd surdo mesmo. Pega o caminhão. Agora não tem mais jeito, né? Aí cedeu a vantagem do caminhão. Vai de submetralhadora. 30 balas simplesmente. Nem vale a pena, cara. Essa MP5 de 30 balas. É muito... Não dá, velho. Não dá. É muita desvantagem para você ter que compensar depois. O feto do mal era o cara que estava em cima do estádio. Era o Zé Caminhãozinho. Foi ele que fez o flanco. Eu pensei que era uma outra pessoa. Tamanha a minha distração. Olha a Rose por aqui. Vagabundinho. Deu bala. Era o Lienrius. Lienrius. Levando o feto do mal para o lobby. Bela bala por aqui. De Tec 9. Você gosta da Tec 9, Cayuno? Tec 9 não acho muito legal, não. Sem silenciador. Pouca bala. A OTS muito mais competitiva do que a Tec 9. Muito trabalho e pouco lucro, eu diria. Muito trabalho e pouco lucro caiu no Gameplays. Dando aquela dica. Rotaciona mais uma vez de caminhãozinho Lienrius. Seria Lienrius o vencedor dessa queda, querido? Seria Lienrius o grande campeão? É a minha chance de expectar um vencedor. Porque quando eu estou na tela do cara, ele simplesmente morre. Eu não sei porquê. Me chamam de Zika, mas não é verdade. Tem mais um caminhoneiro por aqui. Das costas. Aí sim, se ofereceu ali. Se ofereceu o popote. Deu as costas, foi entrar na cabine do motorista. Acabou rasgado no aberto. Mais um caminhão para ele. Ele acabou de sair de um e pegou outro. Está fazendo coleção. Rose por aqui, disparando para cima da cabine. Sai o Lienrius e passa suas placas. Essa Rose vagabudinha. Ninguém gosta de Rose até hoje. Pode nefar quantas vezes quiser. Essa skin que todo mundo odeia. Toma bala ao Hitman. Chupa Rose! Teve um cara que, o dia que eu estava gritando chupa Rose, ele foi lá no comentário e falou assim, não fala assim, Ogro. Rose é o nome da minha mãe. E eu fiquei um pouco constrangido, mas... Chupa da Rose. É, mas tudo bem. E essa safe aqui fechando mais para o lado da prisão. Ele sai um pouquinho da área segura para tentar surpreender meliantes. Nossa! Esse aí eu não vi não, hein? Esse aí foi uma boa virada. Eu estava distraído aqui no vantezinho e no mapa. Viu muito bem o Lienrius. Já com 16 abates, Caiuno. Sim, na verdade, deu para vê-lo no vante, porque ele estava com a setinha para baixo. Então, é interessante ele no vante ver se os oponentes estão no andar de cima e no andar de baixo. Sim. E você já teve esse problema de ficar com a setinha mais para baixo? Uma setinha um pouco cabisbaixa, mais murcha, assim? Acontece com todo mundo, né, Ogro? Quem fala que não aconteceu, eu não sei não, hein? Não confio, não. Não confio, não. Olha o C4, 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 olha o C4! Eu tinha visto o sacolão de supermercado arremessado por ali. Era o Tchunknown TV. Tchunknown TV. Vagabundinho que estava dentro do trailer. Simplesmente jogou o C4 e disse, aqui não, caminhoneiro. Eu já tinha visto isso aí. Que? MG34? No lanche? Meu Deus do céu. Acabou de passar um oponente por baixo dele. Eu vi, eu vi, eu vi. É moco, é moco. É moco. Meu Deus do céu, olha a Rose ali, ó. Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Tem uma bandeira pra entender que ele tá... Precisa, precisa, precisa. Ia! Tem um Knoll, levou o Edo. E ele não larga essa MG34, hein? É uma arma de estimação. Quando eu vejo a pessoa assim com uma metralhadora leve muito exótica, me dá meio que um calafrios também, sabe como é que é que eu tô de... Né? Não tô acusando, não vi nada, não tem nada. Mas eu vejo de metralhadora leve assim. Você fala assim, caramba, velho. É muito exótico, né? É muito exótico. Acabou caindo ali o T1 Knoll TV. Caramba, olha a quantidade de caixa caindo no mesmo lugar. Tudo em farm ali, hein? 13 vivos. Linheiros voltou pra pegar a sua redenção. Acabou tirando o T1 Knoll TV. Caramba, que exótico, né, velho? MG34. Acho que eu nunca vi alguém jogando isso pra valer, tá ligado? Nunca vi. Pra valer? Então, acontece muito quando o streamer coloca aquela recompensa na live, escolha a minha arma. Normalmente eu saia top tier desse tipo de evento. É isso. Você já foi vítima, Cayuno? Ah, várias vezes. Qual foi o loadout mais escroto? Mais escroto? É. Eu acho que foi uma K, uma K do Moderno Fé com uma mira de sniper junto com uma Drago 9. Nossa. Vem matar ainda tantas pessoas, que foram mais cinco, seis pessoas lá. Nossa. Mas saí feliz no final do desafio, consegui completá-lo. Na direita aqui o vagabundinho já tem troca de bala, aquele spray para o Obi-Wan Cannabis. Obi-Wan Cannabis. O Obi-Wan Cannabis. Para quem é fã de Star Wars aí, conhece muito bem o personagem, que é um mestre Jedi que curte um dedo de macaco. Dedo de gorila, que chama, né? Na verdade. É que eu não sou muito familiar das dorgas, mas eu aprendo com a galera aqui do chat, né? Pois é. Um Obi-Wan Cannabis. Abre as portas por aqui. Olha o Lienbes. Habilidoso garoto. Feto do Mal na sua tela, novamente jogando aqui a termita, ele de galo 12. O Feto do Mal consegue mais um abato dos Zorozola todos. Zorozola todos. Eliminado. Parece que não solou o Feto do Mal. Quatro ainda remanescentes por aqui. Cayuno. Glorioso Cayuno. Qual a tática infalível para ganhar nessa safe final, Cayuno? Vamos seguir a sua dica. Sim. Ele vai ter que pegar as casas ali, não tem jeito. Ele está fora do gás, então para pegar o descampado aí pode ter alguém mirando já na casa. Ele vai ter que passar pelos covers que ele puder ali na sua esquerda. Eu só entendi. O Cayuno falou com a mim descampado, pegar os covers nas casas e aí tomou aquele spray, hein? Justamente na casa. Para você ver que o Cayuno só dá dica torta. O Cayuno tenta te matar com as dicas poderosas por aqui. Na esquerda da casa passa o Feto do Mal, se esconde um pouquinho, desliza. Aí pega aqui pela direita nas árvores. À esquerda estava o inimigo. Passa o radarzinho, mas está tudo aberto. Ele está vendo o que está na frente dele. Ele não precisa de radar, né? A caçadinha expirou, sobrevive humilhante. Sexta fase. Cara, por aqui, hein? Talvez se ele ficasse abaixadinho até valia um pouco mais a pena, hein? Posição é big aí, hein? Posição é big, um negativo, é meio que um rego de gordinho aqui. Sabe como é que é? O cofrinho? Está mais colorado que ele pode trabalhar. Perfeito. Ele sabe o que tem ali na casa, ó. Tem a sua 12, está confiante, a sua segurança está na 12. Ele reza, ele dá um beijinho na 12. E ele sussurra. Ele sussurra. Ele diz, cala o 12, cala o 12. Eu sou um dozeiro, eu sou um dozeiro. Eu sou um ótimo dozeiro. Eu sou o dozeiro do Brasil. É o dozeiro do Brasil, é o dozeiro do Brasil. Tomou mais bala daqui, o Feto do Mal, o Feto do Mal. Você é a esperança, estamos contigo, o Feto do Mal. Não dá a cara, Feto do Mal. Você está bem posicionado, rotaciona só quando precisar. Essa máscara dourada, usa ela, Feto do Mal. Usa a máscara dourada. Deu a cabecinha por ali, toma aquele spray de rancete. Já tem o vagabundinho por baixo. Não, Feto do Mal. Não se exponha dessa forma, Feto do Mal. Feto do Mal. Toma a bala, é derrubado. Tá um contra um agora, o MDZero. Pera, tinha um por baixo, tinha um por cima ali, não? Ou foi o mesmo cara rotacionando o MDZero? Vamos, que difícil, me dá a imagem, senão eu vou perder a tela do vencedor. MDZero aqui, aí tem munição, aí tem granadas. MDZero um contra um. Ele é o nosso campeãozinho, hein? É o nosso guerreirinho. MDZero, estamos juntos, hein? Já marcou por ali, no negativo. Tenta espantar o rato. Cadê o rato? Cadê o rato? Cadê o alemão? Cadê o vagabundo? Cadê o meliante? Conseguiu derrubar, era o Matt Black. Vai pra vitória, MDZero. Vai pra vitória, MDZero. Vai pra vitória, MDZero. Vitória! Você que diz que o Ogro Zika não sabe de nada. Chupa, hater! Chupa, hater! É vitória no Warzone! Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv. Jogue como o Ogro às 9 da manhã. No SBT Games Oficial, sextas-feiras, às 8 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Beijinho no ombro pra você, hater que fala que eu sou castra de gulag. E narrador de cemitério. O mesmo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri